Olá pessoal, aqui é o professor Leandro Freitas, do Instituto Bíblico Grátis Irresistível. A gente vai estar começando a nossa aula sobre introdução à cosmovisão reformada. A nossa primeira aula. Nós precisamos compreender qual é a importância desse conceito de cosmovisão para a nossa fé. Qual a importância desse conceito de cosmovisão para a nossa tradição reformada. E a partir de compreendermos qual é a importância dela, nós a utilizarmos para o benefício do Evangelho. Para glorificar a Deus através do uso correto deste conceito. Esse conceito não foi criado dentro da teologia, foi criado dentro da filosofia. Mas foi apropriado pela teologia, por autores cristãos. E a partir disso, então, foi desenvolvido dentro do tema principal da Bíblia, que é a redenção. Mas é desenvolvido principalmente na estrutura bíblica. E a partir disso, nós então compreendemos como deveremos reagir, conhecendo a cosmovisão reformada. E a partir disso, moldar a nossa própria cosmovisão. Ou seja, a nossa cosmovisão individual, ela é a partir do Evangelho moldado a uma cosmovisão bíblica. Essa, então, é a nossa cosmovisão cristã reformada, porque entendemos que a fé reformada é a mais fiel e coerente com a Escritura. Então, quando estivermos falando de cosmovisão reformada, estaremos falando de uma cosmovisão fundamentalmente bíblica. Iniciando, então, a nossa aula, a gente precisa entender o conceito de cosmovisão. E a gente vai ficar nessa primeira aula apenas nesse conceito. É um conceito muito complexo e muito profundo, e muitos autores têm falado dele no decorrer da história. Tanto dentro da filosofia, dentro do pensamento não cristão, como dentro da teologia, dentro do pensamento cristão. E a gente vai falar aqui sobre alguns importantes pensadores não cristãos que falaram sobre cosmovisão, mas também falaremos de grandes pensadores cristãos que falaram sobre cosmovisão. E nas próximas aulas, nós estaremos desenvolvendo os aspectos da cosmovisão, como compreendê-la e como utilizá-la, primeiramente na nossa vida, mas também para o crescimento do Evangelho e para a edificação da Igreja de Cristo. O conceito de cosmovisão, então, diz que nós estamos falando daquilo que está por trás da nossa maneira de viver. Ou seja, a forma como vivemos está relacionada diretamente à nossa cosmovisão. Não é como achamos que as coisas devem ser, mas como realmente vivemos. Como que realmente vivemos de acordo com o nosso coração. Então, é o que nós chamamos de cosmovisão. Estamos falando daquilo que está no alicerce, na base dos nossos pensamentos e ações. A cosmovisão também está relacionada a todas as coisas da nossa vida. A depender dela, eu gosto ou não gosto, eu quero ou não quero, eu compro ou não compro. Então, as coisas que me atraem, as coisas que eu desejo, as coisas que eu faço, estão relacionadas diretamente à minha cosmovisão. Continuando, a cosmovisão determina a forma que eu vivo, ou seja, a minha filosofia de vida. Ela não é uma filosofia, porque não há nenhum pensamento desenvolvido em categorias, não há nenhum pensamento, não há nenhuma teoria desenvolvida a partir da qual eu vivo. Eu simplesmente vivo. Eu simplesmente vivo de acordo com a cosmovisão, mesmo que eu não esteja completamente consciente daquilo que eu estou decidindo. Muitas vezes, nós usamos a palavra instinto para falar das nossas reações, mas também, muitas coisas nós não compreendemos por que desejamos ou por que fazemos. Qual é a razão da atitude, qual é o propósito, qual é a intenção, qual é a motivação do nosso coração para agir daquela forma. E nós vamos compreender, então, que a cosmovisão não é exatamente uma filosofia de vida, mas é ela quem determina a minha filosofia de vida. Nós vamos compreender que um sistema filosófico, ele tenta compreender toda a realidade. Ela tenta compreender todos os aspectos da realidade. A existência, a moral, a estética, todos os aspectos que a filosofia desenvolve, na nossa cosmovisão, já estão incluídos, já estão implícitos. E a partir do qual a gente vai viver, não como uma filosofia, porque não é claro muitas vezes, ou na maioria das vezes não é claro qual é a nossa filosofia, mas a cosmovisão é aquela que está lá no alicerce, no fundamento da nossa vida. Colson e Peirce, então, dão uma breve definição de cosmovisão e vão dizer que as nossas escolhas são formadas pelo que acreditamos, ser real e verdadeiro, certo e errado, bom e bonito. Então, a nossa cosmovisão, usando termos da filosofia, ela está relacionada à ontologia, está relacionada à ética, está relacionada à estética. Nossas escolhas são formadas pela nossa cosmovisão, ou visão de mundo, que seria o significado da palavra cosmo-mundo, visão, visão de mundo. É simplesmente a soma total de suas crenças sobre o mundo, o grande desenho que dirige as suas decisões e ações diárias. E entender cosmovisões é extremamente importante. Esses autores cristãos, então, eles dão uma definição bem resumida, bem sintética sobre este conceito. E nós precisamos, então, olhando para esse conceito, iniciar os nossos estudos sobre cosmovisão e entender qual é a sua relevância para o mundo cristão. Então, a nossa intenção nesse curso, em introdução, cosmovisão reformada, é que possamos reavaliar a nossa própria cosmovisão, ou seja, a nossa cosmovisão individual, e analisarmos como estamos operando dentro da estrutura que criamos, consciente ou inconscientemente. Dentro disso, entendendo o papel que Deus nos deixou a cumprir, dentro do mundo que Ele criou. Nós precisamos compreender, então, que temos uma cosmovisão individual, que é aquela formada pela que somos, e por nossas experiências de vida, e temos também uma cosmovisão que é coletiva, ou seja, temos alguns tipos de cosmovisões que nós compartilhamos com outros indivíduos, dentro de algumas instituições, ou dentro de alguns grupos dentro da sociedade, a qual nós entendemos como sendo verdadeira, e a partir da qual nós vivemos. Vamos, então, para uma abordagem um pouco mais histórica da definição de cosmovisão, compreender como que esse conceito de cosmovisão, ele foi desenvolvido por alguns autores, primeiramente não cristãos, e depois nós veremos como alguns autores cristãos nos definem este conceito, que, como compreendemos, é profundo. Então, o surgimento desse termo cosmovisão, ele começa com o alemão Immanuel Kant, um filósofo muito importante na história da humanidade, e, utilizando, então, essa palavra em alemão para cosmovisão, ele se refere, então, à percepção do sujeito sobre o objeto. Então, é a forma que o ser humano enxerga a realidade. É a partir, então, do ser humano, enxergando a realidade, essa forma como que ele analisa a realidade, não só pela visão, mas como pelos cinco sentidos, e pela sua experiência de vida, como ele analisa, então, as coisas, foi como o termo cosmovisão surgiu. Mas ele foi desenvolvido, outro alemão, o Diltre, ele concebe cosmovisão como um conjunto de categorias mentais, resultantes da profunda experiência de vida, que determinam, essencialmente, como uma pessoa entende, sente e responde ao que percebe no mundo, à sua volta e aos enigmas que ele apresenta. Nós vamos compreender, então, que esse conceito de cosmovisão, cada vez mais ele é aprofundado, cada vez mais ele é definido de forma complexa, de forma detalhada. Nós dizemos, então, que Diltre, ele vai falar que a experiência de vida é o principal fator que define a cosmovisão. E essa experiência de vida vai fazer com que nós compreendemos o mundo como conjuntos de categorias. Ou seja, aquilo que é certo e o que é errado, que está ligado à ética, aquilo que é bonito e feio, que está ligado à estética, aquilo que, a realidade primordial das coisas, que é aquilo que está ligado à ontologia, e a forma de como conhecemos as coisas, aquilo que está ligado à epistemologia. Então, a partir disso, esse conceito vai sendo definido. E nós precisamos, então, estar atualizados e compreendermos esses outros conceitos, essas outras categorias que fazem parte, então, dessas categorias filosóficas e teológicas, como a ontologia, a ética, a estética e a epistemologia. E nós vamos ver, então, que todos esses conceitos vão sendo desenvolvidos cada vez mais de forma profunda, tanto no pensamento não cristão, quanto no pensamento cristão. Continuando, então, com pensadores não cristãos dentro da filosofia, Nietzsche, outro alemão, então, ele vai acreditar que cosmovisões são entidades culturais das quais as pessoas, numa dada localidade geográfica e num dado contexto histórico, dependem as quais se subordinam e das quais são produtos. Nietzsche, então, define o termo de cosmovisão como uma visão pública, uma visão cultural, ou seja, um conjunto de pessoas relacionados a uma instituição ou uma nação ou a uma sociedade. A forma que essa sociedade pensa, a forma que essa cultura pensa, a forma que essa cultura enxerga o mundo, a forma que essa cultura vive, é isso que vai expressar, então, a cosmovisão. Então, Nietzsche, ele vai, então, considerar esse conceito como sendo uma coisa mais sociocultural do que individual. Continuando, então, com autores não cristãos, Ludwig Wittgenstein, ele entende que cosmovisão é um modo de pensar sobre a realidade que rejeita a noção de que uma pessoa pode ter conhecimento da realidade objetiva e limita, sim, a realidade cognoscível, a linguagem que a pessoa considera útil para obter o que deseja. Veja como que cada pensador, ele vai desenvolvendo o conceito de cosmovisão e como ele, então, vai abrangendo não só a vida individual, como a vida coletiva, como a sociedade. e Wittgenstein, então, entende dentro da sua filosofia que contempla a linguagem como o fundamento da realidade, ele entende, então, que cosmovisão é uma forma de pensar a realidade. Então, ela rejeita de que a pessoa pode ter conhecimento da realidade objetiva. Nós não podemos conhecer a realidade objetiva, então, criamos um sistema de linguagem para interpretar essa realidade e da forma que nós desejamos, através daquilo que queremos, que a realidade seja, nós desenvolvemos, então, um sistema de linguagem para que a realidade se adeque àquilo que eu penso, àquilo que eu quero que seja a realidade. Então, esse é outro grande pensador que vai desenvolver esse conceito de cosmovisão, o qual a cultura ou o pensamento não cristão vai tomar posse desses conceitos e a partir do qual o pensamento filosófico vai se desenvolver. Agora, vamos abordar os autores cristãos sobre a respeito do conceito de cosmovisão. Vamos começar, então, com o primeiro autor que desenvolveu esse conceito de cosmovisão, o primeiro autor cristão a desenvolver esse conceito é James Orr. James Orr, então, ele vai dizer que cosmovisão é a visão mais ampla que a mente pode ter das coisas num esforço de compreendê-las como um todo, do ponto de vista de alguma filosofia ou teologia particular. James Orr, então, é o primeiro a escrever e numa próxima aula nós estaremos falando a respeito um pouco mais destes autores, da sua biografia, da sua importância para o pensamento cristão, mas nesse momento a gente vai estar aqui apenas entendendo qual é o conceito de cosmovisão desses autores e no próximo momento, numa próxima aula, a gente vai estar falando a respeito um pouco mais sobre eles. mas então James Orr entende que a cosmovisão ela diz respeito a essa visão panorâmica da realidade. E a partir da nossa filosofia ou da nossa teologia ou a partir da nossa individualidade a forma que nós enxergamos a realidade de forma panorâmica. Então esse é o primeiro conceito de cosmovisão que é adaptado por James Orr da filosofia para o pensamento cristão. Lógico que o desenvolvimento desse conceito por James Orr é muito mais profundo, é muito mais complexo dentro da teologia reformada, mas como ele é o primeiro autor a abordar este conceito de cosmovisão. Depois nós temos Abraham Kuyper que talvez seja o nome mais famoso, o nome mais conhecido dentro do pensamento reformado pelo impacto da sua pessoa como um personagem público. Ele foi um grande estadista, um grande político, um grande jornalista, um grande escritor. Abraham Kuyper foi talvez a pessoa mais importante no meio reformado no começo do século XX. Abraham Kuyper então ele amplia essa abordagem de Orr, de James Orr, apresentando o cristianismo calvinista. na época de Abraham Kuyper a teologia reformada ela era denominada como teologia calvinista e ele entende então que a cosmovisão é um sistema de vida ou sistema de pensamento e toda cosmovisão ela trata dessas três relações fundamentais que nós reformados conhecemos como mandato espiritual que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus mandato social que diz respeito ao nosso relacionamento com as pessoas e o nosso e o mandato cultural que diz respeito ao nosso relacionamento com a cultura com o mundo com a criação e a partir então desses três aspectos o Abraham Kuyper ele vai desenvolver então o seu pensamento de cosmovisão colocando então a vida particular como fundamento a vida então o mandato espiritual como fundamento do mandato social e do mandato cultural e o mandato cultural abrangindo todas as esferas do conhecimento e todas as esferas da sociedade assim como o mandato social então o Abraham Kuyper ele fundamenta toda a nossa teologia a partir do mandato do espiritual então a cosmovisão reformada ela então desenvolvida por Kuyper desta maneira colocando então ele cria um conceito que é muito importante e desenvolvido no pensamento reformado que é o conceito de esferas de soberania fazendo uma várias instituições dentro da criação dentro da sociedade e colocando ele em colocando essas instituições em categorias iguais ou seja nós temos a vida individual nós temos a vida religiosa nós temos o matrimônio casamento aí temos política economia ciência como categorias como esferas de soberania todas interligadas mas independentes esse conceito depois é desenvolvido por outros reformados dada a importância de Abraham Kuyper nós precisamos compreender então o pensamento desse autor e esse é um dos motivos de nós estudarmos o seu livro calvinismo que são seis palestras que ele deu em Princeton e essas seis palestras ele fundamenta então esse pensamento reformado e a cosmovisão como sendo um sistema de vida ou sistema de pensamento continuando então com nossos autores cristãos nós temos Herman Deuver que foi um grande filósofo calvinista um grande filósofo reformado que desenvolveu os pensamentos de Kuyper ele desenvolve então esse conceito de esferas de soberania e Herman Deuver ele faz uma categorização da realidade dividindo a realidade em aspectos que ele chama de modais nós vamos estudar um pouco mais a fundo essa ideia do Herman Deuver mas para compreendermos um pouco a sua visão o seu conceito de cosmovisão nós entendemos então que segundo Deuver os empreendimentos humanos não decorrem de uma cosmovisão mas dos compromissos espirituais do coração mais fundamental do que qualquer cosmovisão capaz de ser delineada por ideias e proposições é a orientação da fé ou religiosa Kuyper então vai entender que o fundamento de uma cosmovisão é um conceito que é é mais fundamental do que uma cosmovisão é a fé o homem o homem religioso é o coração do homem e nisso ele divide então a cosmovisão entre uma cosmovisão do regenerado uma cosmovisão do crente do justo e a cosmovisão do não regenerado como sendo duas coisas completamente distintas e como sendo uma antítese ou seja uma contrária a outra Døyver então entende que o conceito de cosmovisão é um conceito que ele procede da fé e esse de alguma forma é o pensamento mais tomado como verdadeiro dentro do meio reformado então a cosmovisão ela não é segundo Døyver o coração alguns autores reformados vão entender a cosmovisão como coração fundamentando esse conceito no conceito bíblico de coração Døyver entende que é um conceito a cosmovisão é um conceito que vem depois ou seja está acima do coração e nós vamos estudar esse conceito do Døyver que é um conceito muito profundo também com um pouco mais de profundidade Albert Wolters é outro grande pensador cristão ele vai dizer que cosmovisão é uma estrutura abrangente das crenças básicas de uma pessoa sobre as coisas é uma questão de experiência cotidiana compartilhada pela humanidade um componente inescapável de todo ser humano sendo como tal não científico ou melhor pré-científica em na sua natureza Albert Wolters então entende que cosmovisão ele está fundamentado nas nossas crenças básicas ou seja na nossa fé naquilo que entendemos como verdadeiro e naquilo que experienciamos na nossa vida continuando então com nossos pensadores cristãos nós vamos ter o Ronald Nash que entende que cosmovisão é um conjunto de crenças sobre as questões mais importantes da vida é um esquema conceitual pelo qual consciente ou inconsciente aplicamos ou adequamos a todas as coisas em que cremos interpretamos e julgamos na realidade vamos continuar então nosso último pensador cristão para a gente aqui tentar dar uma definição mais geral de cosmovisão é John Koch que entende que cosmovisão é estrutura abrangente das crenças básicas de uma pessoa sobre as coisas mas nosso discurso é uma coisa e nossa conduta é outra muito mais importante a cosmovisão vivida define as convicções básicas de uma pessoa define aquilo pelo qual a pessoa está disposta a viver e morrer esse conceito então dado por Koch diz respeito então a prática da nossa vida se dizemos que temos uma cosmovisão ou compreendemos que uma cosmovisão é correta mas nós não vivemos ela ela não é a nossa cosmovisão a nossa cosmovisão então define quem somos quem somos como vivemos como falamos como reagimos a nossa atitude perante as circunstâncias da nossa vida demonstra qual é a nossa verdadeira cosmovisão e para nós então fecharmos esta questão do conceito de cosmovisão vamos utilizar aqui então o conceito dado por James Sarr no seu livro Universo ao Lado sobre o que é de fato cosmovisão e o James Sarr então ele vai dizer que cosmovisão é um comprometimento uma orientação fundamental do coração que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas que detemos consciente ou subconscientemente consistente ou inconsistentemente sobre a constituição básica da realidade e que fornece alicerce sobre o qual vivemos movemos e possuímos o nosso ser esse então é o conceito que nos é dado por James Sarr e é o conceito que estaremos utilizando no nosso curso nós vemos como que esse conceito então ele é desenvolvido na história da filosofia e na história da teologia reformada é um conceito muito profundo muito abrangente que nós precisamos compreender que ele é muito importante para a cosmovisão reformada ele é muito importante para a nossa teologia é muito importante para a nossa vida prática nós precisamos compreender então como nós enxergamos o mundo e a partir de como enxergamos o mundo a nossa história a nossa realidade a história da humanidade aquilo que então precisa ser julgado a luz da escritura a luz do evangelho aquilo que precisa ser redimido dentro da cosmovisão reformada nós olhamos para a escritura entendemos que a história da humanidade ela é linear ela tem um começo e terá um fim e dentro desse começo nós compreendemos que a sua estrutura ela está fundamentada nos grandes eventos da história da humanidade que nós chamamos de criação queda redenção e consumação ou glorificação nós compreendemos então que a cosmovisão reformada ela nos vai redimir a nossa cosmovisão individual e vai redimir ou seja salvar a nossa cosmovisão como igreja e como sociedade para que possamos cumprir os mandatos criacionais que como Kuyper ele utiliza no seu pensamento no seu sistema de cosmovisão que são os mandatos espirituais o mandato espiritual o mandato cultural perdão o mandato social e o mandato cultural que são mandatos que foram dados primariamente para a humanidade antes da queda e com a queda quando o homem desobedece a Deus e não cumpre esses três mandatos nós compreendemos que esses três mandatos são cumpridos perfeitamente por Cristo e é em Cristo então que nós redimimos esses mandatos nós redimimos esses relacionamentos e a partir do qual nós vivemos então esta cosmovisão reformada redimindo a nossa vida particular a nossa individualidade mas também aquilo que é público aquilo que é coletivo aquilo que é institucional aquilo que faz parte do nosso mandato social e cultural voltando então a essa definição de Sire nós precisamos entender que é um comprometimento uma orientação fundamental então ela vem do profundo do nosso coração que ela pode ser expressa por uma história ou um conjunto de pressuposições e ela diz sobre a realidade que vivemos e a realidade do qual Deus na qual Deus criou tudo aquilo que existe vamos agora depois desta definição né depois depois de nós vermos como que o conceito ele foi desenvolvido né por alguns algumas definições de pensadores não cristãos e cristãos depois de adotarmos uma definição de cosmovisão para podermos desenvolvê-la como que é então é que nós enxergamos a realidade como que é como são as coisas que Deus criou como tudo foi criado como que é a criação nós entendemos que só podemos compreender a criação de forma correta de forma verdadeira a partir da revelação especial de Deus registrada na escritura Deus é Deus existe e a primeira coisa então que nós compreendemos nessa realidade nós tentando analisar apenas sobre poucos aspectos da realidade a gente vai analisar sobre três aspectos a realidade a realidade primordial a realidade primária de todas as coisas é Deus então é o ser de Deus Deus existe melhor dizendo Deus é então a primeira perspectiva de o que como é a realidade a primeira o primeiro ponto que partimos para a compreensão da criação de Deus é o próprio Deus ou seja dentro uma categoria a qual nós compreendemos a realidade é uma categoria filosófica é a ontologia que diz o que são as coisas e compreendemos então que a realidade ela parte de Deus porque Deus é eu sou o que sou a partir do eu sou de que toda realidade procede de que toda criação procede é que nós podemos então conhecer as coisas se Deus é nós podemos então a próxima categoria sobre qual analisamos a realidade interpretamos a realidade é a partir de Deus porque Deus é a realidade primordial então a partir de Deus nós então temos outra categoria que é a categoria da epistemologia a qual me mostra como eu conheço as coisas eu conheço então as coisas a partir da realidade que Deus criou a partir dos instrumentos que Deus me deu para que eu compreendesse a realidade quais são esses instrumentos primeiramente os cinco sentidos o intelecto a forma com que eu analiso tudo aquilo que eu vejo tudo aquilo que eu sinto e a forma que eu compreendo então todos esses instrumentos essas ferramentas que Deus me deu para compreender a realidade que ele criou e a partir dessas ferramentas então dos cinco sentidos do meu intelecto das minhas faculdades mentais que eu vou compreender como a realidade é então esse conceito essa categoria de como eu conheço as coisas é a epistemologia e nós precisamos como cristãos entender que o que é vem primeiro do que como eu conheço então a ontologia precede a epistemologia eu só consigo conhecer alguma coisa porque ela foi criada em muitas abordagens filosóficas a epistemologia quando ela é colocada anteriormente a ontologia ou seja as coisas só existem porque eu posso conhecê-las elas vão tentar dessa forma tirar o ser de Deus como realidade primária e vai colocar a realidade como se fosse um homem que a realidade só existe porque o homem existe já disseram que se toda a sua humanidade ficar cega o sol não perderá a sua glória o sol não perderá a sua função o que compreendemos então é que a ontologia no sistema de pensamento cristão sistema de pensamento bíblico ela precede a epistemologia e esses conceitos talvez para alguns possam ser um pouco mais complexos um pouco mais acadêmicos mas são conceitos que nós como cristãos vamos desenvolver dentro da nossa cosmovisão cristã então são conceitos que nós precisamos compreender e no próximo em próximas aulas nós estaremos estudando um pouco mais a fundo esses conceitos talvez agora não esteja tão claro para alguns irmãos e a partir de como eu conheço as coisas a partir da realidade eu entendo qual é o valor das coisas ou então seja a moral como eu devo viver ela é me dada a partir da realidade que Deus criou e a partir da forma que eu enxergo a realidade então a ética o valor que eu atribuo as coisas ela está relacionada diretamente a epistemologia que está relacionada diretamente a ontologia ou seja eu sei o que é certo e o que é errado porque eu olho para a criação e na criação eu enxergo Deus é que Paulo fala na carta aos romanos no capítulo 1 romanos capítulo 1 a partir do verso 18 vai nos mostrar esses aspectos da realidade então romanos capítulo 1 a partir do verso 18 melhor a partir do verso 19 nos vai dizer assim porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou porque os atributos invisíveis de Deus assim como seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas tais homens são por isso indesculpáveis então olha nesse texto esses três aspectos da realidade os atributos invisíveis de Deus ou seja quem Deus é a realidade é criada a partir de Deus toda a realidade ela é criada a partir do próprio Deus e Deus nos deu então a capacidade de analisar a criação e a partir dessa capacidade que Deus nos dá de analisar tudo aquilo que é criado nós compreendemos por conhecer as coisas criadas que Deus é Deus existe se Deus existe e ele se revela então ele pode ser conhecido e compreendemos a partir desse texto que ele é conhecido por meio das coisas criadas de forma clara então desde o princípio o homem conhece a Deus pelas coisas criadas e qual é então a consequência de o homem conhecer a Deus ele compreende então qual é o valor das coisas e ele compreende então como ele deve viver o homem então sabe que sem Cristo o homem sabe que ele está debaixo da ira de Deus porque Deus se revela nas coisas criadas talvez ele não tenha compreensão do evangelho em Cristo porque o evangelho ainda não chegou aos seus ouvidos mas ele tem uma compreensão muito clara da ira de Deus no verso 18 então Paulo vai nos dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça então olhando mais uma vez para esse texto nós vemos então que nós entendemos como devemos viver a partir dos instrumentos que Deus nos deu para compreender e analisar a realidade e a partir disso nós conhecemos quem Deus é então dá uma olhada como que a sequência é lógica da qual interpretamos a realidade e de qual todo ser humano é dotado desses instrumentos ou seja nós sabemos sobre os valores morais de Deus a partir de como conhecemos a criação e a partir disso nós conhecemos o próprio Deus então Deus é Deus se revela através da criação e através da criação nós ele pode ser conhecido mas ele é conhecido de forma correta a partir da revelação especial ele é conhecido seus meios de graça são reconhecidos a partir da revelação especial e a partir da revelação especial que então o ser humano o coração do homem é redimido o homem é salvo é a partir das boas novas da mensagem do evangelho que nós compreendemos corretamente a realidade a realidade então todas as nossas faculdades mentais elas foram corrompidas pelo pecado e a partir então da bíblia do evangelho da revelação especial registrada nas escrituras que nós podemos compreender a verdadeira realidade ou seja como a realidade como tudo aquilo que foi criado realmente é então a cosmovisão bíblica ela vai mostrar de forma correta de forma verdadeira de forma redimida como é a realidade um homem sem a revelação especial não conhece a realidade como ela verdadeiramente é mas ele conhece a ponto de saber que essa realidade ela é criada por Deus então o homem conhece claramente as coisas criadas através da criada conhece claramente a Deus através das coisas criadas porque os atributos invisíveis de Deus assim como o seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas tais homens são portanto indesculpáveis dessa forma então nós compreendemos como é a realidade e de que forma enxergamos ela qual é a cosmovisão a partir disso a partir dessas categorias que nós devemos então enxergar a cosmovisão continuando então como que a estrutura de uma cosmovisão como ela está estruturada como que ela está construída nós entendemos que a cosmovisão então uma analogia bem útil para nós que a nossa cosmovisão é como um alicerce como um iceberg iceberg no iceberg então nós temos a parte que é visível a parte que é externa que é a parte menor do iceberg mas é a parte que é exposta a parte que está exposta a parte que é pública e a parte que é mais profunda que não é enxergada muitas vezes nem pela pessoa melhor ainda ela só pode ser enxergada corretamente a partir da escritura a partir da revelação especial de Deus essa estrutura da cosmovisão ela começa então lá no profundo do nosso coração a nossa dimensão religiosa central o nosso coração da onde procedem as veredas da vida os caminhos da nossa vida procedem do coração provérbios 4 23 vai nos mostrar que a essência da humanidade a essência do homem a essência do ser criado a imagem e semelhança de Deus é o coração ele é o fundamento do nosso ser e ele é a primeira dimensão é o primeiro aspecto e o mais profundo da nossa cosmovisão nós temos então um aspecto um pouco mais externo mas ainda faz parte é do das nossas das nossas experiências de vida no sentido que ainda é interno ainda não está exposto ao mundo que a nossa dimensão é mental psíquica social então são nossas vivências a nossa experiência de vida as nossas experiências primeiras e a nossa estrutura psíquica inata ou seja a estrutura qual nós nascemos nossa mente nossa estrutura mental nossa estrutura das faculdades mentais então também está no profundo ainda no íntimo ainda do nosso ser embora não esteja no mais profundo do nosso ser que é o coração porque ainda depende das nossas experiências de vida mas faz parte da estrutura de como a nossa cosmovisão é construída e por último aquilo que é externo que determina as nossas ações as nossas o nosso discurso a forma que agimos as nossas decisões então esses três aspectos eles definem de forma bem simplificada de forma bem resumida como a estrutura da nossa cosmovisão e a partir disso então nós podemos compreender primeiramente a realidade como nós vimos no slide anterior e a partir desses aspectos compreender como que é construída a nossa cosmovisão individual individual então aqui está o sentido que é construída a nossa cosmovisão individual que ela vai do profundo para aquilo que é externo do profundo daquilo que está no profundo do nosso ser para aquilo que é aparente ou seja as nossas decisões terminando então nossa primeira aula vamos fazer algumas breves conclusões a respeito do conceito de cosmovisão os irmãos perceberam que esse conceito de cosmovisão é um conceito profundo mas necessário de compreendermos qual é o seu valor porque a partir dele nós construiremos o nosso sistema de vida a partir do conceito de qual é a nossa cosmovisão é através do evangelho através da bíblia a nossa cosmovisão então ela vai ser corrigida e até ela se transformar numa cosmovisão bíblica numa cosmovisão verdadeiramente cristã nós sabemos é lógico é claro que essa construção ela não termina nessa vida ela termina quando morremos ou se Cristo voltar antes disso mas compreendemos que devemos desenvolvê-la ou seja nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor assim como Paulo fala em Filipenses no capítulo 2 no verso 12 mas não sabemos é claro que como o verso 13 desse mesmo capítulo diz não é nosso o mérito o mérito é de Cristo o mérito é de Deus é o Espírito Santo que no nosso coração ele nos dá essa capacitação toda vez que nós deixamos de pecar nós morremos para nós mesmo e toda vez que nós obedecemos a palavra de Deus nós ressuscitamos com Cristo e o mesmo milagre que ressuscitou a Cristo é o mesmo milagre que nos leva a obedecer a Deus e conhecendo qual é a nossa cosmovisão individual através da escritura a nossa cosmovisão pode ser moldada à luz do evangelho e a partir disso então nós desenvolvemos um pensamento cristão uma individualidade cristão e uma coletividade cristã dentro dessa coletividade em todas as esferas e soberania da sociedade dentro da nossa família dentro da economia da política das ciências das artes dentro da igreja nós então redimiremos as cosmovisões redimiremos essas instituições através de Cristo ou seja o Cristo ele redimirá as instituições a partir da sua igreja a partir do pensamento bíblico a partir do evangelho então cosmovisão como um comprometimento resumindo então tudo aquilo que falamos é uma questão de coração coração como centro de comando como a profundidade do nosso ser e cosmovisão então não é o que pensamos ou seja é o que falamos e agimos que demonstra o que é cosmovisão então nós podemos pensar que temos uma cosmovisão cristã mas quando desobedecemos quando pecamos demonstramos que ela não é verdadeira então importa que o nosso coração esteja transformado para que possamos viver uma cosmovisão cristã então Jesus ele vai falar isso no evangelho de Lucas é que o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem e o homem mau do mau tesouro tira o mal porque a boca fala que está cheio o coração compreendemos a partir desse texto que o nosso coração sem Cristo é totalmente mal no sentido de desobedecer a palavra de Deus nós não vivemos para a glória de Deus nós vivemos para a nossa própria glória então entendemos que quando obedecemos a Deus e quando o glorificamos o nosso coração está sendo transformado a imagem de Cristo e portanto está se tornando bom o bom homem o perfeito homem que é Cristo então está sendo construído dentro do nosso coração e a nossa cosmovisão então alicerçada no evangelho ela vai então sendo redimida a partir da escritura portanto então a cosmovisão tem a ver com aquilo e que está sedimentado no nosso coração como sendo verdadeiro para cada uma das pessoas e elas agem consciente ou inconscientemente baseado nas suas cosmovisões e que de fato termina influenciando tudo que fazemos e gostamos nesse caso nem sempre que elas afirmam que creem é o que realmente elas creem suas ações são o que demonstrará o que elas creem de fato então nesse sentido mesmo sem articulação de ideias bem construídas todo mundo tem uma cosmovisão esses outros dois esses dois aspectos só estão explicando um pouco um pouco essa questão de que tudo aquilo que vivemos as nossas decisões as nossas ações são o que realmente cremos são o que realmente constroem constroem a nossa cosmovisão a nossa cosmovisão então é aquilo que realmente vivemos e não aquilo que pensamos viver a palavra de Deus a escritura diz que se nós dizemos viver alguma coisa mas agimos de forma contrária aquilo que dizemos somos hipócritas somos atores a palavra de Deus então ela vai expor aquilo que realmente está dentro do nosso coração e a luz do que ela expõe nós nos arrependemos dos nossos pecados e clamamos ao Senhor que nos capacite a obedecê-lo para glorificá-lo em tudo aquilo que fazemos essa é a ideia então de uma cosmovisão sendo reconstruída a luz do evangelho uma cosmovisão cristã reformada é aquela cosmovisão então que ela vai estar ligada completamente e totalmente a escritura terminando então nossa aula irmãos espero que tenha ficado claro esse conceito de cosmovisão cristã embora seja um conceito profundo que é desenvolvido por muitos autores dentro do cristianismo e também fora mas é um conceito que é muito importante para nós e eu espero que os irmãos possam se aprofundar nesses conceitos ou nesse conceito de cosmovisão e nas próximas aulas então nós estaremos desenvolvendo este conceito e analisando não só a nossa cosmovisão cristã como também outras cosmovisões de forma que nós podemos ter uma análise mais correta da nossa cultura do nosso momento histórico cultural como também de outras épocas que Deus assim abençoe todos os irmãos e até a nossa próxima aula fiquem em paz que Deus abençoe tchau 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 tchau